Fala galera pra mais um vídeo aqui no canal, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo pra vocês de Roblox e hoje eu vou criar um próprio hobby É, eu vou criar um hobby feito por mim, tá? Tá? Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz meu jogo Eu entrei no Roblox Studio e fiz o jogo Mas aqui é diferente, aqui tu tem que realmente fazer o seu hobby, você tem que criar seu hobby e... É muito difícil pra mim criar um hobby, porque eu não sei criar um hobby Eu sei criar um hobby sim, eu só tô falando que eu não sei porque eu realmente sei, mas eu não sei o que eu tô falando mais Meu hobby é muito simples, ó, 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 tu pula, tu tem que pular, tu tem que pular, tá? Tu vai, pula aqui, 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 ali, ali, aí vem aqui, vai na parte azul, dum, pula alto, pula alto Pula alto, vem pra parte preta, aí depois vai pra parte branca, porque não é racismo Aí tem duas partes branca e tem duas partes pretas, porque eu não quero ser racista, tá? Branco, preto Branco, azul e rosa, ó Eu tô usando todas as cores O que que houve ali? Era pra eu pular alto, não era pra eu pular aquele tiquinho, não Era pra eu pular... é, era pra eu pular alto, não ali, né? Era pra eu pular alto naquela parte azul Aqui que é pra eu pular alto Não é pra eu morrer Aí vai pra parte preta, vai pra parte branca Pula no círculo Vai aqui no fundo Vê se tá gravando Vocês não precisam ver se tá gravando ou não, mas eu preciso Vai, vai, pega o checkpoint Dan, 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 dan Morre, você tem que morrer Aí você vai, renasce Só pra ter certeza que o checkpoint funciona Mas eu acabei de mostrar pra vocês que eu funciono Mas só tu tem que ter certeza duas vezes Porque senão, se você não ter certeza duas vezes, já era Aí aqui é a parte rápida Aí tu pega o checkpoint Aí aqui é uma parte muito demorada Aqui, pula ali Aqui, na parte preta Aí sobe a escada Sobe, sobe, sobe Não Eu queria fazer aquilo Caraca Tan, 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 tan Ô, aí tu faz meu lobby Pronto, terminou, terminou Demora muito, tá? Pra fazer um lobby Então esse lobby aqui demorou 10 minutos No mínimo 10 segundos E é Muito difícil Se você não consegue fazer um lobby igual o meu Não tem problema É que o meu lobby é muito bom, sabe? Aí é difícil fazer um igual o meu Não é não O meu é muito ruim Mas o meu é muito bom Pra você editar a sua coisa Tu tem que clicar ali, ó No edit mode Eu não sei se é assim também Pra pessoas que tenham coisa em português Porque eu não sei Aí tu clica ali E agora tu pode editar Tu pode cair E tu não vai morrer Pelo menos isso É que não tem corrida, né? Pra ganhar dinheiro Eu já joguei um jogo assim Que tinha corrida Pra você ganhar dinheiro Aí com seu dinheiro Você vai fazer mais hobby top Eu nem lembro mais o nome do jogo E a mão Que Eu tenho que saber fazer essa parte aqui, ó Meu lobby Eu não sei fazer Olha Eu recebi um like Meu Deus Meu Deus Eu consegui um like Ele me deu um like Meu Deus Você me deu um like Ele deu um like Olô E ele morreu Coitado Tu realmente vai tentar, mano? Vai, você consegue Ó Tu caiu Não Não tira o like Caraca Tu é ruim, não Tu é muito bom Tu é muito bom, ó Tu só tem que pular Isso, ó Aí tu pula aqui Tu pula aqui Tu pula aqui Tu pula aqui E tu morre Não Será que eu atrapalho ele? Não Vai embora, não Vamos ir no lobby dos outros Porque o meu lobby Não é muito bom, né? Onde que a gente pode ir? Eu vou vir aqui Claramente Eu vou vir aqui Caraca, velho Os pula aqui é difícil Quantos likes tu tem? Mais de dois mil? Que isso? Ah Ele tem assim Essas cores aqui De coisa de morte Ah O dele não mata direto Ah, tá Pensei que matava Ok Onde que eu vou? Tu quer mesmo Que eu vou ali? O que? Não Calma aí Calma aí Eu tenho que ir pro coisa azul, né? Porque ali é azul Hum O que? Não entendi Entendi não Entendi nada O que? Não Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Meu amigo me ligou E não era pra ele me ligar Tô Ré Que Tô Ré Que Tô Ré Que Tô Ré Que Tu Tá No Vídeo Manda salve Salve Calma aí Tu queria mandar salve Tu queria que eu mandar Diz que Eu sou Diz que eu sou Feio Ele é feio E ele não é gostoso Ele disse pra eu falar isso Tchau Pronto Isso daí tava tudo planejado Eu sabia que ele ia aparecer no vídeo O que que eu faço aqui? Sério O que que eu faço? Tô confuso Eu tenho que pôr Calma Não É impossível fazer aquele pulo Ah Entendi Por que é impossível Porque minha conexão caiu Minha conexão caiu Ah não Véi Que que eu faço Véi Não sei Que que eu faço Agora Eu me criei Então eu já tava Caraca Que coisa é isso Não Calma aí Eu vim aqui Mais de um mil likes Pô Isso aqui é Fácil Fácil É muito fácil É muito difícil Pra falar a verdade Não é fácil não Aqui 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 A coisa rosa Me mata ou não mata? Mata né É pra matar Mas só que ali Eu não tinha me matado não Tá difícil Me mata ou não me mata? Pluto Que que é isso? Eu tenho que pular nessas coisas aqui? Isso que significa Pluto? Hum? Que? Pluto não é Calma Pluto não é bicho Não é nome de anel Não calma Eu não vou falar besteira não Vou ficar quieto Vou falar nada Não sei mais o que eu tô falando Eu sei o que eu tô falando aqui Eu não consigo passar dessa parte Vai no rosa Vai no preto Vai no verde Não tem como ir no verde Ok então Vai no rosa Vai no preto Vai no rosa Vai no preto Vai no rosa Não tem como ir no rosa Onde que eu vou então? Porque não tem como ir no verde também Verde Verde Preto Aí Ó Ah eu tenho que escolher o certo? Sério? Ah entendi Aham Entendi 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 Cadê as coisas? Calma aí Não, 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 não Eu passei por cima Calma aí Cadê o chão? Tá aqui ó Rosa Verde Verde Aqui Eu morri Tem que ir pro rosa Não tem como não Mano O cara colocou a cor preta Porque o fim aqui é preto Aí não tem como ver Os Esse escado aqui ó Ih Eu não sei se tem como ir pro verde Eu não sei se tem como ir pro verde Porque Desisto Já vou terminar o vídeo Esse foi o vídeo Pra que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like E se inscreve no canal Se você não é inscrito Até o próximo vídeo Falou E fui Tchau